Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, a gente veio trazer pra vocês o quê? Top 10 ações que estão baratas para o mês de maio, segundo o PVP. Catochi, esse vídeo é um sucesso aqui no canal. É top! É top! Por quê? Todo mundo quer saber como a gente fez as top 10 ações baratas, segundo o PVP de abril, e vocês gostaram? Foi bastante comentado, a gente trouxe pro mês de maio. Mas, já faz o seguinte, dá o seu like esperto, né, Catochi? Espertíssimo like! Dá o seu like esperto no vídeo, se você gosta desse tema, e comenta aqui embaixo com a gente se vocês gostam pra gente continuar. E detalhe, nós trouxemos ações aqui, Catochi, que estão baratas, segundo o PVP, que não estão aí no radar dos investidores, mas nós trouxemos pra vocês aí. A primeira ação, sem enrolação, é a famosa Petrobras, gente. Petrobras que é gigante, na data de hoje a ação está R$ 23,59. Petrobras que é praticamente um monopólio. Enquanto falar de petróleo, Catochi, gás natural, a gente vai ouvir falar da Petrobras. E, olha só, vamos trazer aí também alguns indicadores fundamentalistas da Petrobras, que é brasileira, coloca aí na tela. A empresa tem um PL de 42,93%, um ROIC de 6,17%, o ROIC de 2,28%, entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 3,39% e o PVP está em 0,98%. Indicando, segundo o PVP, a gente avalia a ação como um todo, tá, pessoal? Não é recomendação de compra, a gente sempre fala isso, né, Catochi? É, é verdade. Você tem que estudar a empresa, saber muito bem o que está fazendo. Mas, segundo o PVP, Petrobras, Petri 4, que a gente colocou a cotação, está barata. Sempre me perguntam se eu tenho Petrobras na carteira. Quando a Petrobras caiu, todo mundo me perguntou se eu ia vender ou se eu não ia. Eu falei aqui no canal que eu não ia vender. Coloca aí a minha posição e sim, eu tenho Petrobras na carteira. Coloca, por favor, a posição que eu tenho na tela, menino de ouro. A segunda empresa, que está barata, é a Copasa. Coloca na tela a sigla dela e que hoje está sendo negociada uma ação a R$16,24. Para quem não sabe, a Copasa é uma empresa que está indo no setor perene, que é um setor que a gente fala que é um setor mais resiliente de energia e saneamento. É, saneamento é muito importante, viu? É muito importante. E lógico, a gente também trouxe os indicadores fundamentalistas para você aí na tela. Põe aí os indicadores da Copasa. A empresa tem um PL de 7,56, um ROIC de 9,69%, o ROIC de 12,65%, pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 17,33%, que é muito bom, e tem um PVP agora de 0,96%. E aí você vai me perguntar se eu tenho. Carol, você tem Copasa na carteira? Não tenho, pessoal. Tenho outras empresas de energia e de saneamento, mas Copasa aí trazendo, na minha opinião, bons fundamentos. A nossa terceira empresa é a Neo Energia. Coloca a sigla dela e que hoje uma ação está 16,54 na data de hoje. Neo Energia que é uma holding aí que está, como o próprio nome diz, setor energia. Mas aqui a gente traz tudo, né, menino de ouro? Sim. Indicadores fundamentalistas na tela da Neo Energia. A empresa tem um PL de 7,17, um ROIC de 8,22%, um ROIC de 13,06%, pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 3,70% e está com um PVP de 0,94%. E aí você vai me perguntar se eu tenho Neo Energia na carteira e não. Não tenho, meu amor, tenho outras ações, mas trago aqui para vocês aí a Neo Energia. A quarta empresa que está com o PVP barato que a gente trouxe para vocês é a Iven. Coloca a sigla aí na tela. Ela também que está aí no setor de petróleo e gás e uma ação hoje está sendo cotada 10,75 na data de hoje. Vamos aos indicadores, Catochinho? Fundamentalistas. Muito bem, meu menino de ouro, sabe tudo já. É uma fera. Coloca aí na tela, por favor, os dados da Iven. PL de 154,77, o ROIC de 8,15%, ROIC de 0,59%, um PVP de 0,92% e nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 1,35%. E aí volta para mim e você vai perguntar se eu tenho ela na carteira e não. Não tenho na carteira. A nossa top quinta empresa é a Alupar. Coloca aí na tela a sigla da Alupar, que hoje está sendo cotada uma ação a R$ 8,69. Vamos colocar aí os indicadores fundamentalistas da Alupar. PL de 8,14, o ROIC de 14,02%, o ROIC de 10,53%, um PVP de 0,86, indicando que está barata perante o valor patrimonial. Ela pagou um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 2,64%. Volta para mim. E aí você vai perguntar se eu tenho Alupar na carteira. Eu não tenho Alupar. Gosto da empresa, mas não tenho em carteira. Porém, Catoche, o PVP dela está bem abaixo de 1, indicando sim que está barata aí perante o valor patrimonial. Lembrando mais uma vez, nosso vídeo aqui é caráter educativo, pessoal. Não é recomendação de compra, a gente traz dados. São dados que existem, dados confirmados, mas quem cuida da sua carteira é você. E, mais uma vez, não é só avaliar um indicador, meu amor. Você tem que avaliar a empresa como um todo. Certo, Catoche? Certo, Catoche. Perfeito. E a nossa sexta empresa, que está aí com o PVP abaixo de 1, é a Marco Polo. Coloca na tela a sigla da Marco Polo, ela que faz carrocerias aí para ônibus, está presente em mais de 100 países. E ela que está sendo cotada aí, uma ação, a R$2,52. E agora... Sim, né, Catoche? O que vem agora? Vem aquela coisa muito importante, indicadores fundamentalistas. Muito bem, meu menino de olho, coloca aí na tela para o pessoal saber. PL em 23,07, ROIC de 2,81%, o ROE de 3,98% e o dividend yield entregue nos últimos 12 meses, 0,79%. PVP de 0,79%. Volta para cá, você vai me perguntar se eu tenho carteira e a resposta é não. Não tenho Marco Polo na carteira. Antes da gente falar a sétima empresa, Catochinho, o que a gente quer que você faça, meu amor? Se inscreve no canal. Não é só ver um vídeo, né, Catoche? Tem que fazer um estudo completo dos vídeos. A gente traz aqui para que você tenha aí atividades no seu dia. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. E a nossa sétima empresa de hoje é uma empresa que muita gente me pergunta, que é a Cielo. Na data de hoje, uma ação está sendo cotada 3,73. E agora vamos aos indicadores fundamentalistas da Cielo para vocês. PL em menos 20,74. O ROIC de menos 2,02%. ROIC de menos 3,47%. PVP de 0,72. E nos últimos 12 meses pagou um dividend yield aí de 1,65%. Volta para mim. Sempre me perguntam se eu tenho Cielo. E pessoal, eu não tenho Cielo na carteira. Não é um setor que eu gosto, portanto, não tenho Cielo na carteira. E a nossa oitava empresa com PVP barato aí é o Banese. É um banco que fica no estado do Sergipe. E que na data de hoje, uma ação está sendo cotada a R$ 22,01. Certo, Catoche? Certo, é repórter. A gente trouxe até o centavo para você. Coloca na tela, Catoche, por favor, os indicadores fundamentalistas do Banco Banese. PL está em 6,19. O ROIC, 0%. O ROIC de 11,14%. O PVP em 0,69%, indicando bem abaixo de 1. E nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 4,95%. Volta para mim. Carol, você tem esse banco na carteira? Não tenho. Porém, menino de ouro, bancos são bons pagadores de dividendos. Olha lá, pagou 4,95% nos últimos 12 meses, dando uma lambadinha aí, boa na taxa Selic. E está com o PVP bem abaixo. Então, a gente trouxe aí para vocês. Mas não tem na carteira esse banco. E a nona empresa que a gente trouxe hoje é o Banco Banrisul. Muita gente me pergunta, coloca a sigla na tela, e que hoje está sendo cotada uma ação a R$13,85. Coloca na tela, meu menino de ouro, por favor, os indicadores fundamentalistas do Banco Banrisul. PL em 7,79%, o ROIC de 0%, o ROE de 8,72% e um PVP de 0,68%. Nos últimos 12 meses pagou 4,92% de dividend yield. E aí você vai me perguntar se eu tenho na carteira. E eu não tenho na carteira, porém gosto bastante do setor e muitas pessoas estão me perguntando desse banco. Eu acho interessante estudar assim. E a nossa última ação, coloca a sigla aí, por favor, Catoche, é a Josapar. Ela que está aí no setor de varejo, de comércio. E que hoje uma ação está sendo cotada a R$34,40. Vamos aos indicadores? Fundamentalistas? Olha aí na tela aí, menino de ouro. O PL de 11,44%, o ROIC de 3,94%, ROE de 4,56%, PVP de 0,52% e nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 0,84%. Volta para mim, você vai me perguntar se eu tenho na carteira e não, não tenho essa empresa na minha carteira. E você agora, né Catoche, comenta aqui embaixo comigo. Você investe em alguma dessas empresas? Estava de olho? Vai agora estudar melhor? Comenta aqui embaixo. E a gente também vai te ajudar, meu amor. A gente vai deixar um card aqui para você que quer estudar mais, é muito importante, sobre indicadores fundamentalistas, o que são, enfim. Vem aqui nesse card, é importante, e estuda, está aqui para você, fácil, simples. Corre lá e assiste o vídeo. Certo, menino de ouro? Beleza! Por hoje é só? Por hoje é só. Então, pessoal, vou ao Brasil, um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.